Estou aqui fora, já do ladinho de vocês. Andassem os dez passos, estava aí no jardim. Visita a gente aqui. Toda terça-feira é isso. Eu chego pertinho, mas ainda bem que eu não preciso entrar. Por outro lado, eu preciso dar uma notícia. E não que seja uma notícia que seja o fim do mundo, mas é o fim da brincadeira, não é? Bom, Ju, você começou o programa já em plena guerra, não é? Primeira semana já foi uma batalha, guerra, paredão, com o perdão do meu francês, porrada. E sobreviveu ao paredão. Depois foi seguindo, seguindo. Aí teve um segundo paredão. Passou também. Parece até bolinha de tênis ou de pingue-pongue, mas não é, não é? O fato é que a gente foi conhecendo você, Juliana, foi vendo você fazer, desfazer, foi vendo você namorar, desnamorar, foi vendo você sem pudor de mostrar a sua fragilidade, mas, ao mesmo tempo, mostrando a sua força. E... Ju, você continua no jogo. Bubá! Com 66, 66, 66% dos votos, o público pede que o Bubá deixe o Big Brother Brasil. A gente te espera aqui fora, Bubá. Oi, meu garoto! Ai, ai, ai! Não? Muito obrigado por te conceder, Aline. Obrigado, é uma vez que eu soube. Às vezes ele anunciou mais rápido. Não. Não. Vai com Deus, vai com Deus, se tudo que se der por mim. Vai descer. Quer que ele fale alguma coisa? É por um outro atirado. Viva! Você que vocês falam confiando tanto em mim, nas minhas opiniões? Você vê muito aí, cara. Ai, cara, você tá com Deus, vai o futuro. Vai ter que me aguentar, vai ter que me aguentar. Você acha que é melhor, você acha que é melhor trocar um morceto, um peludo? Zigue-zague, zigue-zague, oi, 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 oi! Zigue-zague, zigue-zague, oi, 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 oi! Uhul! Vai quebrar o bumbum! Vai desmoçar o bumbum, pai! Vai, 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 vai! Gente, agora é uma torcida só pra receber o bumbum! Vamos receber o bumbum! Com aquele carinho! Zigue-zague!